Muito poder de fogo, né? O Willian deve entrar aberto lá pelo lado direito, então você tem o Willian colado numa linha lateral, Roger Guedes. Pegou o goleiro! Voltou no Willian! Pegou o Rani e fez uma defesa! Focou com o Paulinho! Willian! Wagner! Pra Willian! Domina lá pelo lado direito o Willian! Por dentro agora a Fagner! O que ele teve até aqui antes da partida de hoje, ele ficou em campo em cerca de 80... O João Vitor chegou rasgando. E vem-se embora o Willian! Vem-se embora o Corinthians! Willian! Na outra terça-feira, sem ser essa outra! Willian! Adiantou demais! Na frente! Rábio Santos na cobertura! Willian! Companhia! Você em todo o Brasil com a gente! Esportes é outro nível! Muito obrigado! Agradecemos! Em nome de toda a equipe! Gostou, Marcelinho? É exatamente isso! Na área e olha o Paulinho! E o Paulinho sempre decidindo de cabeça, como aquela vez da Libertadores com o Vasco da Gama no finalzinho, lembra? O Juliano! Só dá um destaque aqui da comemoração, né? A gente viu a explosão do Paulinho, tirou a blusa, mostrou a blusa pra torcida, essa reaproximação com a galera, mas aqui na área técnica também uma explosão da comissão... O Juliano no intervalo, primeiro toque dele na bola, gol de empate! O Juliano... Mas é porque ele tava muito aqui pertinho do... É, mas é ele mesmo! O Córdoba tava muito... ...obra pra ele, né? Pô, como é que não deu? O cartão tinha que ter dado! William! Jogada individual! William! Vem o Camisa 10 do Timão! Aí no detalhe o Mazzola Junior, o treinador do Ituano, enquanto vem o William com a bola dominada... Abaixo no tapa contra o Mirasol e vai ter um tempinho pra trabalhar até o outro jogo do Corinthians, que vai folgar no próximo final de semana. William! Trabalha a bola ali com o Paulinho, o William de novo... Na frente da área, numa linha de marcação de média pra baixo... Bolistão... Deixa eu só ver o William aqui, botou na frente o William, acabou o campo, lembra? William! Fábio Santos, William de novo... William aberto aqui pra esquerda... Córdoba chega na marcação... Pro William! Tem espaço aqui pra esquerda! William! Rolou pra Roger Guedes! Dominou! Botou na frente o Roger Guedes! Vamos até pós-jogo! Roger Guedes e William, os dois na mesma bola, foi pro chão... Tchau!